Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta audição e na sua intervenção inicial, ficou claro que não teve uma palavra para a coesão territorial e para o interior nos mais de 16 minutos que ocupou durante esse tempo. Questionado sobre essa omissão, o que nos disse o Sr. Ministro foi que, no passado, há uns anos atrás, fez um mapa, um mapa da baixa densidade, e que também desenvolveu apoios específicos no âmbito de um quadro comunitário de apoio para o interior. Não vou criticar por esse histórico, não só porque não teve tempo ou porque se calhar não era a sua pasta, mas, sobretudo, é objeto, pelo menos, de reparo e de crítica, o futuro. Porque, questionado sobre várias questões quanto às prioridades, às medidas que quer para o interior do país, o Sr. Ministro nada disse. E, por isso, o seu contributo nesta audição para o interior foi zero, porque não apresentou uma visão para o interior do país, uma medida. Não precisa de ser os projetos concretos, mas, pelo menos, quais são as suas prioridades. E, por isso, vamos às questões mais territoriais, esperando que aí possamos ter mais sorte. Questões de natureza territorial, do território, aliás, para onde eu fui eleito, que, do Distrito de Castelo Branco, do Pinhal do Interior. Nos termos da lei orgânica do Governo, o Sr. Ministro é o responsável político pelo programa de revitalização do Pinhal do Interior, programa que foi lançado pelo anterior Governo. Foi aqui que foram celebrados, no Pinhal do Interior, os 10 de junho. Pergunte-lhe qual é o ponto de situação deste plano e o que é que se pretende fazer neste âmbito. Segundo, Serra da Estela. O Governo aprovou um programa para a revitalização da Serra da Estela, um programa desenhado no território. É um programa chave na mão que identificou os promotores, os projetos, o calendário e as fontes de financiamento. E, por isso, pergunto o que pretende fazer, como é que vamos avançar com este plano de revitalização da Serra da Estela. Por fim, falou-se aqui na banda larga, e aproveito também para partilhar isso, de facto, no anterior Governo foi lançado um concurso público internacional, foi feito um mapeamento inicial das zonas brancas. Esse concurso público internacional para a cobertura da rede fibra óptica está lançado e, portanto, o Governo fez o trabalho onde ele não pôde fazer, o que se espera é que agora possa avançar. Por último, Sr. Ministro, eu não posso deixar em branco aquilo que foi também o seu comentário na sua intervenção à minha questão. Quando vem comentar resultados eleitorais, dizendo que o povo escolheu que o PS ficasse no Parlamento e que o PSD ficasse no Governo, o Sr. Ministro tem que ter noção de que o Governo responde perante à Assembleia da República, e, por isso, nós temos que lhe colocar as questões. E, neste caso, até falamos de dois grupos parlamentares que têm o mesmo número de deputados. E, por isso, aquilo que lhe quero dizer é que, à volta desta mesa, todos os que aqui estão foram eleitos pelo povo, ao contrário do Sr. Ministro. E, por isso, um pouco de respeito por aquilo que são aqueles que defendem os seus territórios e, já agora, menos desabafos e mais respeito pelo interior e pelo Parlamento era algo que lhe deixava para consideração. Muito obrigado.